Comprou uma caixa acústica LG XBOOM e quer aprender a controlá-la pelo seu celular? Então vem comigo aprender como conectar a sua caixa acústica no aplicativo LG XBOOM. O primeiro passo é baixar o app LG XBOOM no seu celular, adicionar o seu novo dispositivo via Bluetooth e pronto, sua caixa está conectada. Agora é só colocar sua música favorita para tocar e fazer a festa na sua própria casa. Se inscreva no canal e ative o sininho.